Com o Jaime Solar, rodeio em todos A bola é agora, descendo a pena já logrou Vai, pode abrir pra ele, a máquina jogou pra fora Vai, olha, é signo, irmão Irmão, a tua mão rouba o boi É só administrar a montaria Pula, pegada em pé, pega na roda Pula, vira, vira Gabriel Filho, será que ele descobriu qual que é o signo da marca janta, Gabriel Filho? Quando você é trabe, João Igual, ele tava em cima do estorno, não derrubava nem na manga verde Olha o trabalho desse boiadeiro, como é que ele vinha unhado Ele vinha com a pontuação de 77 pontos e meio Precisava parar mestouro, puxou a responsabilidade Mão direita da nossa americana, evolução bem favorável Girando pelo lado da mão de apoio, o braço de contrapesso Olha o corpo dele, o tronco, acompanhando a cabeça do touro O trabalho de perna, joelhinho da paleta do barroco, com dança de rotação Quando o peso prendendo o giro, fecha nos olhos, foi avaliado, ele tem nota Ele vem agora, bate, suda, estragante Acasaiou, dançou novamente, o tempo corre, penalti Olha agora, senta no mundo Joga pra fora a paulistana de esterna, agora eu quero ver Aqui o botão, olha aí, vai lá, vai de sul Não acerta bem agora, contra Deixa o peso, fica no mundo É com isso, papai É com isso, papai Para fazer a oração, olha onde as patas traseiras do touro caiu É o Gênero José Ele não tinha, ele estava na 14ª posição amanhã, só volta 12 Por isso que ele levou até o fim O touro vem na contra mão, ele vai fazendo muita força O touro vai fazendo aqui, deixa o papel dele, cai É tramo que ele toma na corda americana E no final, o touro muda em direção Olha como ele arranja os dentes, olha Ele coloca, ele sabe que ele precisa de uns 2 segundos Pra tentar voltar amanhã Chega a equipe de salva-vidas Valeu, vai ser errado Esse presidente, olha ele Trata todos os profissionais com o mesmo nível Vem, ele é Gustavo da Silva Agora o Gabriel É com o tigrinho Da mão, vem com ele, pode chegar Valendo R$ 1.000,00 Na galera, vai de setor Gustavo da Silva A bola, todo o tigrinho Valendo da marca Vitor Herrera É, mas sua marca de fundo Vitor Herrera saindo por ali Pelo lado errado, o pessoal da garupa dele Olha o competidor que vinha com 88.25 Tentando buscar mais uma boa população Revolução bem favorável Girando pelo lado da mão de apoio do competidor Com o braço livre, ele vai jogando pra cima da cabeça Rimando pra trás Abriu a espora Quando ele abre a espora, ele vai reposicionando o corpo E também mostrando no meio da escoação 49 tem um pulo estrado, ele não sai do giro Fechou nos oito, foi avaliado Agora o João Cristiano, ele é rápido Ele é perto, ele sabe o que faz Acordou já já em isolada Distribuindo o brilho Espacito na saída Vitor Herrera saiba ele Babu só pediu Pediu É, então o modelo lá Lógico vai E mais um Cristiano Voltou Palmas Pra ele Se acelerar E só me voltaria Gabriel Vídeo É a treze pulos de oito segundos Com o outro velocidade Esse marroco neurótico Do Joãozinho Ribas Lá dos painéis de led É evolução bem favorável Com o competidor Até o décimo primeiro pulo Aí ele pula no sentido de rotação Na mais dois Pela contra A bola do goiadeiro Só o acompanho Desce em cima No salto da Texana E foi avaliado A última da noite Tem nota É a primeira Agora Pegou O veneno de Chivalaná No estado da Rondônia Campeão de um Mãe Agora vai mudar E A gente Cortou A Bucara Branca Chogou pra fora A Bucara Aconteceu A bola A reina do dois Cadê o suíto O bala Estão É a primeira Bucara O melhor Em dois Pula O bala O bala O baral Aplaudiu Aqui Essa eu vou oferecer Que foi muito boa Com o Ulisses Aniversário de antes do dia Com a companhia Saru Parabéns Felicidades E nós vamos observar Que o sistema de imagem Esse calvão não tinha Igual parada O tom entra contra a mão Observe como o tom Tendo jogar ele pra dentro Ele coloca o pico Da volta do estúdio Pra fora Ele tem apoio O corpo não vem pra dentro Da roda E ele vai fazendo o trabalho A mão livre Essencial Trazer o tronco Olhando com o fim E assim ele vai até o fim Vamos aguardar a nota? Nós somos ACR E assim ele vai fazer o fim E assim ele vai fazer o fim E assim ele vai fazer o fim